Normalmente espera-se dos atletas um certo espírito esportivo, mesmo em situações competitivas difíceis, eles devem se comportar de maneira justa, sincera e tolerante. Mas como acontece na vida, sempre existem alguns que não seguem as regras, e portanto também existem atletas que trapaceiam. Vai ser curioso e muito interessante, então fiquem ligados aqui no Vale a Pena Conhecer. Em oitavo lugar, temos a equipe espanhola de basquete, que competiu nos Jogos Paralímpicos de Sydney em 2000. Os Jogos Paralímpicos são destinados a atletas com deficiências físicas e incapacidades. Isso era conhecido pelo órgão esportivo espanhol. Mesmo assim, em 2000, enviaram uma equipe de basquete para os jogos que não era realmente composta por atletas com deficiência. Apenas dois dos 12 jogadores de basquete tinham alguma limitação. A equipe conquistou cinco medalhas, que posteriormente foram retiradas. Em sétimo lugar, temos o caso dos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. Na época, quatro equipes femininas de badminton da Ásia cometeram erros intencionais na fase eliminatória do torneio, para enfrentar adversários mais fáceis nas etapas seguintes. Entre elas, estavam as campeãs mundiais de badminton Yu Yang e Wang Xia Li. Esse comportamento antiético desagradou tanto os espectadores quanto os árbitros olímpicos, que acabaram pedindo que as atletas jogassem de forma adequada. No sexto lugar, temos o jogador de beisebol Phil Necro. Ele era um arremessador da liga de beisebol americana. Durante um jogo contra o San Diego Padres, o árbitro notou algo incomum e pediu a Necro que esvaziasse seus bolsos. Necro tentou disfarçar, mas acabou revelando que tinha uma espécie de lixa em seu bolso. Ele tentou arranhar a bola para dar uma vantagem injusta à sua equipe, mas acabou sendo pego. A posição 5 é ocupada pela saltadora em altura Dora Hatchian. Ela competiu nos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim, e ficou em quarto lugar no salto em altura. Mais tarde, foi descoberto que Dora Hatchian, na verdade, se chamava Heinrich Hatchian, e, portanto, não era uma mulher, mas sim um homem. Essa fraude só foi possível porque, no nascimento de Heinrich Hatchian, os médicos inicialmente acreditaram que ele tinha os dois órgãos sexuais. Em quarto lugar, temos um caso da Fórmula 1. O piloto da Renault, Nelson Piquet Jr., sofreu um acidente moderado durante uma corrida. Posteriormente, os veículos de limpeza tiveram que remover os destroços do carro de corrida. Quando questionado sobre o acidente, Piquet firmou ter cometido um erro simples. No entanto, mais tarde, ele confessou que causou o acidente intencionalmente para beneficiar seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, ao forçar outros pilotos a frear. O segundo lugar vai para o provavelmente mais famoso caso de fraude na história do esporte. A mão de Deus, de Diego Maradona. No jogo das quartas de final entre Argentina e Inglaterra na Copa do Mundo de 1986, ocorreu um evento curioso. Em uma jogada, houve uma disputa de bola entre o atacante argentino Maradona e o goleiro inglês. Maradona usou sua mão para marcar o gol para a Argentina, um gol com a mão. Como o árbitro tailandês acreditou que foi um gol normal de cabeça, o gol foi validado. E em primeiro lugar, temos o esgrimista olímpico Boris Onichenko. Nos Jogos Olímpicos de 1976, ele foi banido permanentemente por ter manipulado sua espada. As espadas de esgrima têm um sensor na ponta que indica quando há contato com o adversário. Com esse sensor, os árbitros contam os pontos. No entanto, Onichenko manipulou sua espada antes das lutas, instalando um pequeno interruptor que ele podia acionar para ativar o sensor e marcar pontos facilmente. Felizmente, sua trapaça foi descoberta, e ele foi punido por sua falta de esportividade. Qual dessas tentativas de fraude vocês consideram a mais abominável? Se você gostou desse vídeo, não esquece do like e de se inscrever no canal para continuar com a gente. Até a próxima vez, aqui no Vale a Pena Conhecer.